Depois de muita luta contra dores e infecções, Raimundo vence a primeira etapa. Só agradecer a Deus e a equipe médica que me atendeu e o pessoal todo que me deu atenção, né? Meus amigos que me deram força e vida nova. Nova e difícil. Raimundo finalmente vai chegar em casa. Foram 15 dias no hospital. Em pé, num ônibus lotado, voltando para casa. Era assim que Raimundo estava, quando em frente a essa agência bancária, que fica aqui no Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, houve um assalto e em seguida um tiroteio. Um tiro de fuzil disparado por um dos bandidos, atravessou a lataria do ônibus e atingiu a perna esquerda de Raimundo, que não resistiu ao impacto e desmaiou. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas Priscila, de 13 anos, que está paraplégica. A menina espera num hotel até que a casa seja adaptada para diminuir a dificuldade de locomoção. Um problema que Raimundo começa a enfrentar. Para chegar em casa, ele tem que subir 44 degraus. Finalmente em casa, reencontra os filhos. O mais novo tem 10 meses. Aliviado, ao lado da família, ele conta que enfrentou com coragem a decisão dos médicos. Quando você soube que ia ter que amputar sua perna, o que veio na sua cabeça? Olha, na hora você só quer se livrar da dor e do problema. Falei, se tiver de seio, será, né? Então, vamos ver o que vai dar. Raimundo é eletricista e treinador de um time de futebol do bairro nas horas vagas. Enquanto ele se recupera, quem vai sustentar a família é a mulher, Ivonete, que trabalha num hotel. Ela já prevê dificuldades, mas diz que o pior já passou. A tristeza acabou. Com certeza. Agora é só luta. Você não pode desanimar, não, de jeito nenhum. O acontecido já foi acontecido, então é vida nova, esperança nova e vamos viver a vida.